Oi meninas, sejam todas bem-vindas a mais um provador da Rene no Plaza Shopping Niterói. Eu amo, vocês sabem, eu adoro essa loja. E já vamos para o primeiro look, informo que tem bastante hoje. E o primeiro com a oncinha. Essas blusinhas, gente, que são basiquinhas, de cedinha, que tem nas cores branca, preta, rosé. Aqui na Rene tem bastante, elas estão por volta de 79,90. Chegou a de oncinha, como não poderia dizer. E essa de oncinha está uma gracinha. Esse aqui é o meu sutiã, tá? Ela é assim, olha. Ela é super bonita, gente. Olha que linda. Está com tudo. Ela está 89,90, por ser a estampa da estação. Ela vem um tiquinho mais cara. E para compor, eu escolhi essa calça pantacor, com uma cor bem neutra também. Ela é de um esverdeado, puxado para o marrom. Bem clássica. Ela está custando 139,90. E está aqui. Muito bonita. O detalhe que eu quero mostrar nessa calça é esse cinto maravilhoso. Ele tem esse botão aqui, olha, na lateral. E o passador dele é assim. Muito bonito. Achei moderno. O próximo look é esse vestido camisa verde militar. Você sabe que essa cor vem bem alta. E ele pode ser usado assim, abotoando o botão, né? Aqui, olha só, no ombro. Ou assim, né? Soltinho mesmo. E ele tem essa gola bem altinha, o que dá um charme. Ele é assim, gente. Um pouquinho acima do joelho. Tem bolso. De viscose. Um charme, né? Muito bonito. E se eu não me engano, tem de outras cores também. E ele está 119,90. Muito bonito. Versátil. Um vestido desse dá para você ir em ocasiões mais despojadas, colocar um cintinho, uma sapatilha. E está arrumadinha. Eu peguei o P, mas ficaria melhor se fosse o M, para ele ficar mais soltinho. Tá bom? Vamos para o próximo look. O terceiro look eu gostei bastante. Eu escolhi essa blusa verde. Ela é de linho. E assim que eu entrei na Rene, elas estavam lá. Tem preta, verde, branca. E ela está 59,90. Eu achei que é uma blusa basiquinha, que combina com tudo. Também super versátil para o calor. Eu peguei P, tá bom? Mas o que eu mais gostei foi essa calça, gente. Que calça linda. Primeiro cinto, que está super em alta. O cinto preso na própria peça, né? Dá um charme todo especial. Ela está 159,90. E ela tem elastano. Então, ela se acomoda a diversos tipos de corpos. Veste muito bem. E ela é de... Não é poar. Parece poar, mas é uns triângulos. Vizinhos. Muito fofo. Que dá um efeito bonito clássico. Da mesma maneira que o poar. Gente, ela é linda. Com saltinho. Fica melhor ainda. Deixa o corpo bem feito. Tem bolso. Combina com tudo. Uma camisa. Uma camisa branca que já transformaria o look num look mais formal. Então, está aqui, gente. Essa calça, nota 10. Ficou certinha a bainha. A barra dela. Não precisa nem fazer. E ela é gostosa de se usar. Sabe aquele tecidinho gostoso? Então, é essa calça. Maravilhosa. Perfeita aí para trabalhar, para passear. Fora que esse cinto redondo está com tudo. Então, vamos para o próximo look. E o próximo look é esse vestido lindíssimo, fofo. Que eu já gostei. A estampa dele nesse fundo preto está muito bonita e elegante. Ele tem essa manga vazada, longa. E eu achei interessante que os botões frontais são forrados e eles são alternados. Um é amarelinho, um é pretinho. Aí vem pretinho de novo, amarelo, preto, amarelo e vai ao longo do vestido. Acompanhando essa estampa floral lindíssima. Eu adoro essas estampas que no final tem uma barra em listras. Ele é um longo, mas não é aquele longo que fica arrastando, sabe, no chão. Eu gosto desse tipo de longo. E aqui na cintura tem um elásticozinho bem bacana. Eu peguei o P, mas eu deveria ter pegado o M, talvez, não sei. R$159,90 é o preço dele. Deixei o primeiro botãozinho aberto, mas eu poderia ter fechado. Para aparecer um pouquinho, sabe, a rendinha do sutiã, que é preto. E é isso, gente. Muito bonitinho. Vestidinho que dá para sair perfeitamente aí. No meu caso é um até mais formal. Ele está uma graça. Atrás ele é todo fechado. Muito bonito mesmo. Essa estampa está linda. Ele é de viscose e é uma viscose bem fresquinha. Tá bom? Lindíssimo. Adorei. Vamos para o próximo. Gente, esse vestido que eu acabei de falar, de mostrar para vocês, é da Blue Steel, tá bem? Então, tem que ir no lugar que fica a marca Blue Steel. Normalmente eu mostro muito a roupa da Cortelli. Mas, vai lá na parte da Blue Steel que tem esse vestidinho, caso você tenha se interessado. Último look, também tem uma estampa bem bacana. Os bichos estão soltos e aqui nessa blusinha eles estão correndo, literalmente. Temos aí vários, a Galope e ao mesmo tempo temos a Costela de Adão e é isso, gente. Muitos bichinhos correndo aqui nessa estampa de fundo preto. Essa blusa tem manga ampla. Olha como ela é legal. Bem bacana. Ela é assim, cropped, né? E atrás ela tem um X passando, de viscose bem levinho. Eu escolhi essa saia não para usar com essa blusa, né? Porque xadrez com esse tipo de estampa não é legal. Mas, eu queria mostrar essa saia para vocês e gostei desse xadrez. Achei bem legal. Ah, tá. Já ia esquecendo. A blusinha está R$ 89,90. Tá bom, gente? Ai, meu Deus. Está R$ 89,90. Ó, me enrolei aqui. A saia, vou falar logo o preço, antes que eu esqueça, R$ 159,90. A saia é o seguinte. Ela tem esses botões na frente. Midi, uma midi longa, né? De viscose também. O xadrez aí está com tudo. Sempre volta no inverno, no outono. Principalmente esse xadrez branco e preto. Essa saia, eu não sei se eu vesti ela corretamente. Porque atrás ficou um pouquinho franzido. Tá vendo? Pegando aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Rene está em transição, né? De coleção. Então, está entrando as peças de outono. Sempre muito belas, né? As peças. E vocês sabem, sou suspeita, adoro a Rene. Acho que aqui, sabe? É o melhor mesmo lugar para a gente encontrar variedade com qualidade. E é isso. Dá um like aí para mim. Quem gostou do vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Beijo. Até amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau. Tchau. Tchau.